Reparem aqui, colo lútero aqui, parede anterior, parede posterior lútero aqui, o colo pra cá, tá? Parede anterior, o mundo, o colo lútero pra cá. O nenê está cefálico e de bruxos. Parece que é a cabeça, o nariz, a boca, o pescocinho. A orelha está aqui. Barriga, pescoço ali. O nenê está de cabeça pra baixo, aqui é placenta, aqui as costelas, maciço facial, os ossos do rosto aqui, a testa aqui, o pocinha pra cá. Estamos vendo o nenê repetindo 17 semanas e 6 dias, quase 18 semanas já. Primeiro filho? Primeiro. Primeira gestação dessa paciente. Reparem que vamos medir aqui o nenê da moleira até a poupança, que chama-se completo cabeça nada, cara. Da moleira até a poupança, são 13.8. Essa distância daqui, da poupança até a moleira, 13.8 centímetros. Você está vendo aqui? Você está muito entendendo. Bruna Campos pergunta aqui, do TikTok, que é o TikTok isso aqui, né? Bom dia, doutor. Estou de 5 semanas e 2 dias. Posso fazer a primeira ultrassão quando? Quando seu médico mandar. Ele vai mandar você fazer entre 6 a 10 semanas. Ou 6 a 9. Depende do médico que quer fazer. Placenta anterior, amanhã vai demorar a sentir o bebê? Depende, depende. Eles falam que sim, pode demorar um pouco mais com a placenta anterior. Mas não é lá essas coisas assim, não. Tanta diferença, não é? Repara de novo, a coluna vertebral, a espinha do nenê, ó. Olha. Essa é a coluna vertebral, ó. Seu Oliveira, um curso de desenho para o doutor, por favor. Vocês estão magoando meus sentimentos. Ela falou que é brincadeira. O senhor é maravilhoso, sou fã. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Eu falei para vocês, né, que é uma paciente. Eu estava fazendo os desenhos assim. Primeiro ela pediu para fazer os desenhos. Aí depois comecei a fazer os desenhos. Ela falou, vou mandar uma caixa de lápis de cor e um caderninho de desenho para o senhor. Aqui a cabeça, né? Não está lindinho o nenê aqui? Ah, mas as perninhas estão aparecendo melhor ali, ó lá. Carine e Sanches. Bom dia, doutor. Estou com 22 semanas. Meu médico não pediu ainda a morfológica. Até quantas semanas pode fazer ela? Morfológica segundo semestre. Geralmente o pessoal fala fazer entre 20 e 24 semanas. Olha a mozinha do nenê ali, ó. Cadê a mozinha do nenê? O time está mostrando. Olha a mozinha do nenê. Bom dia, doutor. Minha mãe está com 25 semanas. A médica pediu o exame curva glicêmica. Mesmo ela sendo diabética. Por quê? Ah, tem que pedir. Segue a orientação do médico. Curva glicêmica é para ver como está a glicemia, o açúcar no sangue. Olha aí como está a curva glicêmica, como está essa glicemia. Como que ela fica subindo, baixando em relação a quando se alimenta. Importantíssimo fazer isso aí. Aqui a mãozinha com os dedinhos ali. Placenia anterior, boa quantidade de líquido. As perninhas, outras perninhas. Aqui a cabeça, né? Olha lá. Olha os ventrículos laterais. Olha o cerebelo ali atrás. Olha o cerebelo. O cerebelo é essa voltinha aqui, ó. Esse aqui é o cerebelo. E atrás a cisterna magna. Esse aqui é o cerebelo e essa distância aqui é a cisterna magna. Aqui é o crânio, a cabeça não é ali. Doutor, eu tive um aborto espontâneo com 16 anos. Hoje, com 24 anos, tenho medo de engravidar. É importante investigar antes de tentar? Não, um aborto só não é motivo de preocupação, não. Vamos nos encher de pensamento positivo e bola pra frente. A recomendação é fazer alguma investigação, geralmente a partir do segundo aborto, né? Mas, lógico, essa aqui é uma... Nós estamos comentando, conversando com você. Você vai passar essa informação para o seu obstetra e o seu obstetra é que vai falar. Olha o coração batendo lá. Nós ouvimos o coração? Vamos ouvir o coração aqui batendo, ó. Olha o coração ali batendo. Coração batendo. Vamos ouvir os batidos do coração. Repare. Ele está se mexendo. A frequência do coração está em... 145 batimentos por minuto. Vocês viram a mãozinha ali, né? Sim. Agora a mão está fechada. Puxa a mão ou puxa o papai, será, hein? Quem tem a mão fechada aqui, será? O pai. Inclusive, vamos usar a ausência do pai aqui na sala para falar que é o pai que é o mal fechado na família. Aqui a mãozinha fechadinha ali, ó. Esse é o primeiro exame de tração seu, né? Isso. É o primeiro exame de tração dessa paciente aqui. Ela... A gente calcula pelo fêmur. 2,6 centímetros de fêmur. Mais ou menos 2,6 centímetros de fêmur. Placenta anterior, coração, a coluna, sem nenhuma... Nenhum bico de papagaio nessa coluna, tudo certinho. Olha lá, que coisa linda. Olha o coração, o arco aórtico também aparecendo ali. Olha lá, o arco aórtico. Aquele cajado, parece uma bengala preta ali, é o arco aórtico. Olha lá. Cajado aórtico. Essa mancha escura aqui e essa outra mancha escura são a bexiga e o estômago. Esse que é o estômago e esse que é a bexiga, do neném. Tá tudo normalzinho aí, tá? Olha lá a coluna vertebral ali, a espinha do neném. Vamos já para a região da genitália do neném, para saber o sexo do neném. Aqui a barriga do neném, a região da genitália do neném. Atenção, os genitália estão perto de gritar, os dois fêmuros ali, no meio das pernas. O avó tá acompanhando o canal do Dr. Silvio, será ou não? Não, sim. O que será que é esse neném aqui, hein, vovó? Sei não. No dos outros é fácil, né, de opinar, né? É, sim. Uma coxa, outra coxa. Pode ser que eu tô enganada. Sexo, genitália, é uma mulher. Menina. Menina, gatinha. É uma menina? Gatinha, gatinha. Bem legalzinho, né? Ali. Aí, vó. É uma menina. Eu falava que era uma menina, doutor. Ó, parabéns, hein, vovó. Já senti, hein, que era uma menina, hein? Menininha, esse que nem é mais mulher. Eu torcia para os dois, mas... Esse torcia mais para menino. Sim, é zona ninha. Felicidades, bebê. Os papais e a mamãe também. Ana Laura. Ana Laura. O nome é Ana Laura. Muito bom. Vimos aqui o nenê, de 17 semanas, 6 dias. Que venha com muita saúde, falou a Karen Ferreira. Amém. Ouvimos amém já aqui, hein? Obrigado pela companhia, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.